Opa! E aí, pessoal, beleza? Godelly aqui pra mais um vídeo de Grande Cross E eu decidi fazer aqui o Top 10 Justamente pra, sei lá, ter uma noção Porque eu normalmente menciono Ah, esse aqui provavelmente entra no Top 10 Mas não dá pra ter uma noção do que seria o Top 10, né? Qual é o Top 10 melhores personagens do jogo Então, por isso que eu decidi fazer essa tier list Eu vou fazer também a tier list com os seus votos daí Inclusive, votem lá, tá na comunidade o link ali Pra você votar no Top 10 melhores personagens do jogo Vou deixar na descrição também E lembrando que isso aqui é extremamente pessoal Essa lista aqui é extremamente pessoal Certeza absoluta que todo mundo vai discordar dessa lista aqui O que é normal, né? Porque é algo muito pessoal Então, ao invés de reclamar da minha lista Bote a sua lista aí Faça seu Top 10 aí Só pra gente ter uma noção E ver o quão diferente é essa minha lista Em relação à lista de vocês Então, deixa aí nos comentários o seu Top 10 Melhores personagens do jogo Vamos lá Cara, te contar que não é algo muito fácil de falar Porque tem muito personagem bom no jogo atualmente, velho Realmente tem muito personagem bom no jogo atualmente E tem alguns que eu ainda fico em dúvida Da colocação que eu selecionei pra eles Tá, vamos começar lá E talvez, talvez eu acabe mudando alguém de posição Não sei Top 10 aqui Vou começar com o Top 10, né? Lembrando que eu vou incluir tanto o PvE como o PvP Tá, eu vou incluir as duas modalidades de jogo aqui na lista No Top 10 começa com o Kyo, ok? Ele ainda é muito relevante no PvP Os Ignites são um pé no saco É uma desgraça E uma coisa também que deixa o Kyo mais relevante ainda É que é muito difícil você encontrar Personagens com limpa debuff É, no máximo, Margareth E olhe lá Sim, tem a Emilia ali na passiva dela também Tem a Shuna Só que elas não são tão práticas Igual a Margareth Então, o Kyo continua ainda assim Muito relevante Fora que Mesmo se a Margareth tirar É... Os debuffs ali do Kyo Pode ser que no próximo turno Ela não pegue outro card de debuff E o Kyo continue tacando mais debuff Então, ainda assim É bem quebrado o Kyo Bem quebrado mesmo E é só ver ali, cara Tem um monte de Wail que utiliza O time ali de King Kyo, Elaine E subslot de Zeldris O Kyo ainda é muito relevante Muito relevante mesmo Continuar um excelentíssimo personagem Então, aqui Eu decidi botar ele no meu top 10 Depois disso Eu decidi botar o Golter de Halloween Cara, é um personagem que Infelizmente ou felizmente Tá envelhecendo muito mal Acho que O motivo principal dele tá aqui Tão embaixo É a relíquia dele Que é praticamente inútil Ela não funciona em quase nenhum canto Tem umas restrições muito nada a ver E fora que o personagem tá velho, né Convenhamos Ele lançou o quê? Foi no segundo ano de jogo Eu realmente não me lembro Em que momento exato ele chegou Acho que ele chegou um pouquinho depois É, eu acho que ele chegou um pouquinho depois Do primeiro aniversário do jogo Se eu não tô enganado No Japão, né? É, exatamente Ele lançou um pouquinho depois Do primeiro aniversário do jogo Ele tá bem velho Querendo ou não, velho Um personagem de 2020, velho Tipo, 2020 A gente já tá em 2022 Realmente ele tá ficando velhinho Então Isso é um dos principais motivos Tipo, dele estar aqui embaixo Já tá meio velhinho E a relíquia dele foi um grande Uma grande facada no Goulter, velho Tadinho Eu acho que ele merecia mais A relíquia dele merecia mais E outra coisa também Que eu decidi botar ali tão embaixo É porque Ele não tá sendo tão utilizado assim Por exemplo, nas Vestas Demoníacas Que é a atividade mais importante do jogo Ele é mal utilizado lá E... Na Torre de Wazen Quando a gente utiliza ele Ele ainda é um bom personagem No PvP também dá pra se utilizar ele Mas... É inegável que ele tá envelhecendo O personagem já é antigo Convenhamos A única coisa que salva ele É o Rank Up E a passiva, obviamente É o que carrega esse personagem aqui Se ele já não tivesse Rank Up Talvez ele não seria tão bom assim Enfim Acho que por isso que ele merece aqui o Top 9 Se fosse de repente um ano atrás Talvez ele estaria já no Top 5 aqui Só pra você ver a diferença Tipo, o jogo tá se movimentando muito assim Se movimentando muito mesmo Depois do Goulter Eu vou botar a Merlin de Praia Cara, a Merlin de Praia É... 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 É estúpida É simplesmente estúpida Se você tem um RNG muito god no PvP Você literalmente faz o seu... O seu inimigo não clicar, velho Seu inimigo não clica Por conta da Merlin De... Eu falo lá em Merlin Glolly Desculpa Merlin de Praia, tá? Desculpa A Merlin de Praia, cara Ela é muito estúpida É muito estúpida mesmo E não é tão difícil assim Você ficar... Ficar aplicando a passiva dela Porque... Até a Ultimate Conta ali pra... Pra passiva dela Então é muito, muito fácil mesmo Você ficar ali Debufando seu inimigo E fazendo ele não... Não atacar E tipo, cara É só muito Muito relevante isso aqui É tipo, muito... Muito broken mesmo Ainda mais agora que o time de desconhecido Tá bem fortinho mesmo Tem diversas opções interessantes Tem o Rimuru Tem a Emilia Tem... Merlin Loli Tem... Hijack Gol Tem... Tem uma cacetada de opções interessantes Agora pro time de raça desconhecida Tá bem interessante, inclusive O time de raça desconhecida E a Merlin de Praia É uma excelentíssima opção Fora que ela controla a Orbe E dá um darinho legal Enfim Excelente personagem Personagem extremamente tóxica E estúpida, inclusive Então acho que É merecedor Dela estar aqui no top 8 Depois disso A gente tem O Rimuru Verde Cara, o Rimuru Verde Ele é... Obliterador, cara Pelo menos por agora Ele é muito, muito bom mesmo Esse personagem Sempre me surpreende Com o dano dele Às vezes eu tô atacando ali Desvantagem de elemento Ele ainda assim Dá um dano muito bom Fora que eles deram Um... O kit do Rimuru É muito bom Porque ele tem Perfuração E... Isso é muito bom Porque vai fazer ele sempre Dar um dano bem considerável Ele tem também Infect Infect é um dos cards Mais... Enjoados do PVP Ainda mais se você Comba com a Merlin Loli Que daí você... Se você comba a Merlin Loli Com o Rimuru Você faz o seu inimigo Não se recuperar E isso é extremamente broken Extremamente broken mesmo Infect É um card muito simples Mas muito efetivo E ele tem esse card aqui Que é o Infect A ultimate dele também É extremamente forte Que é o Abismo O Abismo é muito forte mesmo Muito forte mesmo Principalmente no 6 barra 6 E ainda de quebra Que fica ali Mais dois turnos Sendo aplicado ali O efeito do Abismo E outra coisa também sensacional Desse Rimuru aqui É a passiva dele Ele nerfa muito O personagem mesmo O time de Arcanjos Que fica atacando Buff ali toda santa hora O Rimuru Fica comendo ali Os buffs dele O que é muito bom mesmo Outro personagem Que tá extremamente relevante No meta, né É o Meliodas E ele fica comendo Os buffs no Meliodas O que ajuda demais Porque Nem sempre O inimigo vai conseguir Utilizar Dois cards Single target Ainda mais quando você Tipo Utiliza a Merlin, né Então Tá muito legal de Counterar agora O Meliodas Porque, por exemplo Ah, você consegue Selar o ataque Do Meliodas E ainda de quebra Você consegue comer Os buffs dele Então, cara É muito bom mesmo Então, ao mesmo tempo Que você come os buffs Do Meliodas Você ainda Buffa o Rimuru É algo muito bacana Muito bacana mesmo Fora outros personagens Como o Buff Purgatório Que ele também come Os buffs dele ali De recuperação Etc Enfim O Rimuru Realmente tem uma passiva Muito top Muito top mesmo Gostei demais aqui Do kit dele No geral E acho que ele é Merecedor aqui Do top 10 Do top 7 também Enfim Fora que ele tem Um CC bom também Ele tem um CC Bem decente O único problema É que ele não tem A quinta arma E a quinta cabeça Que, né Faz ele decair um pouco No CC Mas, tipo Ele naturalmente Tem muito CC A única coisa Que faz ele decair No CC É a falta Da quinta arma Da quinta cabeça dele Vamos pro próximo personagem Que é O Buff Purgatório Cara, o Buff Purgatório Ele só não tava mais alto aqui Porque Sinceramente ele não tem Tanta utilidade No PvE Ele é mais PvP mesmo Mais focadão no PvP Se ele fosse mais relevante No PvE Ele provavelmente estaria Bem mais alto aqui mesmo Porque Ele Em teoria Se sairia muito bem Por ser um personagem Muito bom Muito bom mesmo Mas Enfim Não tem muito o que dizer Sobre o Buff Purgatório O Buff Purgatório É o Foi um dos personagens Que quebraram o jogo E quebraram legal o jogo Tanto que Depois dele Depois do lançamento dele Ficou ali uns 4 meses Num puro inferno Grande Cross Era só Buff Só Buff Só Buff Só Buff Só Buff Só Buff E foi extremamente Chato aquela época Mas Ele ainda É muito bom É muito bom mesmo Ele Porém Hoje em dia Ele já tem muitos counters Cara Não é tão difícil Assim De lidar com O time de Purgatório Obviamente Dependendo do time Que você for utilizar Ainda é bem complexo De lidar com ele Mas É bem mais Calterável Hoje em dia Mas ele ainda assim Continuou um excelentíssimo Personagem O time dele também É extremamente quebrado Ele sempre Tá recebendo Buffs O Arthur Excalibur Ganhou um Buff Na Ultimate dele Que ficou mais forte Tem o próprio Tarmiel Agora Que você pode botar Ali no Arthur Excalibur E deixa O Arthur Mais Imortal Ainda Fora que tem O Buff Aqui do Ban Também Enfim O time dele É extremamente Quebrado O personagem Também é muito bom Muito bom mesmo Enfim Eu acho que Top 6 é interessante Pra deixar ele aqui Enfim Acho que é bacana De deixar ele aqui Ele ainda é muito Monstroso Top 5 Vou botar A Margareth Cara Margareth Com Tipo Ela já é Legalzinha Assim Versátil Mas No time de Arcanjos Ela faz uma diferença Estrondosa E Bem Pelo menos Esse ano aqui Esse primeiro semestre Desse ano Tá sendo o ano Dos Arcanjos Barra Deuses A gente teve O Sarial Verde Que Excelentíssimo personagem Tem o Tarmial Vermelho Que é extremamente broken A princípio Esse primeiro semestre Tá sendo mais focado Em Em Deuses Porque os demônios Estão sendo esquecidas Tadinho E a Margareth Caramba A Margareth é muito boa Dá pra você utilizar ela No PVE legal Dá pra você utilizar ela agora Em atividades ali Com besta demoníaca Já dava pra utilizar antes Mas agora tá bem melhor Por conta das relíquias Que não tem Restrições E você pode botar ali O Sarial Vermelho O Tarmial Vermelho Que vão dar um Um couro ali Tanto no cervo Como no pássaro Enfim O time Se você gosta De time de Arcanjos Barra Deuses É um time Muito massa Muito massa mesmo Diferente por exemplo Do Ban Purgatório Esse time vai funcionar No PVE Porque Ele é bem consistente E tem pouquíssimas restrições Pouquíssimas restrições É coisa de tipo Ah o Sarial Verde Os debuffs do Sarial Verde Não vão ser tão relevante Assim É esse tipo de coisa Sabe É a maioria Das coisas ali Não tem restrições Tipo passivas Relíquias Etc Então A Margareth Acho que Inclui Acho que cai muito bem Aqui no top 5 Por conta do buff Dela ser muito relevante É um personagem Que consegue ser Suporte Barra DPS Ser um equilíbrio Muito bom Entre esses dois Ela faz muito bem O papel de suporte E o papel de DPS E E Acho que é isso Ela também consegue ser Versátil Em algumas ocasiões Obviamente que Existem opções melhores Dependendo do time Mas ainda de quebra Ela consegue ser Versátil Ela consegue se encaixar Em outros times Que não sejam de deuses Por mais que não Funcione a passiva dela Ainda assim Cai legal Dependendo do time Então Acho que é merecedora Aqui do top 5 Pelo menos por agora Não sei Vai que no aniversário É um personagem Que desbanca ela Não sei Eu estou fazendo Esse top 10 Referente a hoje 6 do 5 de 2022 Ok Chegamos aqui Numa parte polêmica Do vídeo Acho que vai gerar Um pouco de polêmica Aqui Top 4 Iscanor The One Cara O Iscanor The One Ele está muito velho Ele está muito velho Muito velho mesmo Ele está fazendo o que? Quase dois anos de vida Ele Ele lançou o que? Final de 2020 É Ele lançou o final de 2020 Ele lançou o final de 2020 25 de novembro de 2022 No Japão E o personagem se recusa A cair Tanto que na lista de CC O desgraçado ainda está no top 3 Esse desgraçado ainda está no top 3 Com o maior CC do jogo E ele se recusa a cair O personagem continua relevante Nos dias de hoje Quando eu pensei que Eu finalmente abaixaria ele Da God of Cheer Entrou o melhor das O melhor das traidor E fez um Baita combo Com o Iscanor The One Então Cara Ele ainda é merecedor Do top 5 Acho que ele ainda é bem merecedor Do top 5 Porque Ele é Ele é monstruoso Ali nas bestas A ultimate dele é muito forte Ali nas bestas Ajuda demais Em várias situações Até porque as bestas Tem Tem fases que elas tem Elas tem limite De De dano que você pode dar Em certa fase Chutando aqui Tipo dando um exemplo né Em X andar E de X fase O pássaro só pode tomar 150 mil de dano Por rodada Daí você Uta com o The One E ele vai E dá 150 E mais 150 Por conta da ult dele Que tem o efeito da morte A ult dele é muito quebrada Tanto que eles não replicaram isso Em nenhum outro personagem né Então É isso velho A ultimate dele é muito Estrondosa Os cards dele São legais Quer dizer Não são legais Não é nada demais Os cards dele Mas o que faz ele ficar boladão É a passiva E Suports né Tipo Suports que aumentem Mais ainda o dano dele E é É bizarro velho É simplesmente bizarro A passiva dele é muito boa Porque você Se limpa totalmente Ali de debuffs E qualquer coisa No terceiro turno E isso ajuda demais mesmo Demais mesmo Tanto que Por exemplo Não adianta muito Você congelar ele No segundo turno né Porque daí ele já vai Ficar imune no terceiro turno Então é isso cara Eu acho que ele ainda é merecedor Ele ainda surpreende bastante Mas É fato que Os dias dele Eu acredito que já estão contados Eu acho que os dias do Scanoor Já estão contados Porque É um personagem velho É É um personagem velho Então Ele vai Vai chegar Eu acho que o próximo Scanoor Talvez já Deu uma desbancada Nele Talvez Veremos né Não sei E é isso Ele ainda é merecedor Eu acho que ele ainda é merecedor Aqui do top 4 Mas Querendo ou não Dá pra ver que ele tá envelhecendo A maior Prova disso É A relíquia dele A relíquia dele também Não é Muito boa Mas Ainda é sério no PVP Principalmente se você comba com Sei lá De repente Meliodas E Ludociel Tipo Fazem um Um combo Estrondoso aqui O Scanoor e o Meliodas E mais um Ludociel da vida Vamos aqui então Pro top 3 Aqui acho que vai gerar um pouco de polêmica Mas cara Eu acho que o Tarnamiel Se encaixa aqui no top 3 velho Mano Que personagem Desgraçada Eu acho que ele Eu acho que a Netmarble Errou a mão nesse personagem aqui Tá E Ele tá no top 3 Principalmente porque Ele é extremamente versátil E ele ainda de quebra É a melhor associação Do fucking jogo Velho Eu acho que Sem Sem comparação Ele é a melhor Ele é a melhor associação De todo jogo A passiva Ai A graça dele É passiva dele Mano O cara é Chato Chato demais Chato demais Chato demais Bem Vamos lá Mesmo utilizando HP e defesa Ele ainda dá um dano Muito bom Muito bom mesmo Pra um personagem Que tá utilizando HP e defesa Esse card aqui Eu pensei que atrapalharia O time Mas é incrivelmente bom E no PvE Também vai como Tipo Vai lisinho Essa carta aqui É realmente muito boa No PvE E tanto no PvP Também Porque Ela é tanto Ofensiva Como Ela aumenta o seu dano E ainda consegue Fazer você tomar menos dano Então ela é um card Bem legal Bem legal mesmo O card aqui Eu já falei Que dá um dano Bem legal E a ultimate dele Também é bem Quebradinha Bem quebradinha mesmo Se você deixa Ela ser esbarra 6 Ela vai dar um bom dano Ainda mais que é detonate É um efeito Relativamente fortinho Até E outras coisas também Como Por exemplo A passiva dele Que não tem restrição Não é só pra Arcanjos Você consegue Buffar qualquer Outro personagem Com a passiva dele Aqui Isso é muito bom mesmo E é bem fácil De De Estacar a passiva dele Porque é só Dar um toque Ali no time Que já vai Buffar uma vez E isso é muito bom Tanto pra PV Como pra PVP Daí tem A graça dele Que é muito boa Como associação E pro campo mesmo Pro próprio Dar um toque Porque daí Combina a passiva dele E tudo mais E Cara É uma desgraça Essa graça aqui Ela fez os personagens De taunt Ficarem mais insuportáveis Ainda Fez a Diane Ficar um pé no saco Toda vez que eu encontro Uma Diane agora E vejo que ela tem Dar um toque De associação É uma desgraça Velho Pra matar ela Principalmente se eu não to Com um time Extremamente DPS Se eu to com um time Mais Assim Meio a meio Eu vou passar Sufoco Pra matar a Diane E Ele Recupera o HP Do personagem Pra cada Hit que ele toma Tomou um hit Recuperou Isso salva Muitas personagens Muitos personagens Mesmo Tipo É surpreendente Isso aqui É surpreendente demais E ainda assim Se já não bastasse Esse primeiro efeito Que é muito bom Tem a segunda parte Do efeito dele Que taca um dos melhores Debuffs do jogo Que é um debuff Que as skills Ficam inúteis Não contam as skills Só contam Tipo Só conta o dano Não vai contar os efeitos Dela Então cara Surreal Surreal mesmo Essa graça aqui É tipo Muito boa mesmo E tem a relíquia dele Também que Pra PVE Não vai funcionar Tão bem assim É difícil Funcionar debuffs No PVE Mas pra PVP Ela cumpre muito bem Seu papel mesmo Cumpre muito bem Seu papel mesmo Esses dois turnos Daqui que o Tarmiel Te dá É o suficiente Pra você virar o jogo Ou acabar com o jogo É muito bom mesmo É tipo Muito bom mesmo Então é isso cara Tarmiel Eu acho que Pelo menos por agora É bem merecedor mesmo Do top 3 Por conta De vários motivos Ele tem um Excelentíssimo CC Inclusive ele é O que? Top 5? Top 5? Ele é Top 5 no CC O que é muito bom Porque ele é uma das melhores Associações do jogo Ele tem um excelente CC Ele tem uma excelente passiva Os cards dele são muito bons A ultimate também é muito boa Ele é a melhor associação do jogo Disparado Tipo Você sempre vai querer botar ele Inclusive Eu posso até Tá falando abobrinha aqui Mas eu acho que ele é muito melhor Que o Tarmiel azul Em quesito de cura né Porque pô Pensa Vamos utilizar o pássaro Como exemplo O pássaro Te irritou Tipo Ele deu ali Sei lá 30k de dano Daí vai lá E o Tarmiel cura Ele vai o pássaro de novo E dá mais 30k E se não fosse Tipo Se não fosse por essa Cura do Tarmiel Por hit Provavelmente O seu personagem Já estaria morto Então eu acho que A cura do Tarmiel É muito melhor Muito melhor mesmo Por conta que ele cura Por hit E não quando Acaba o turno Por exemplo E pela curada De hit Sofrido É o suficiente Pra salvar muitos personagens Muitos personagens mesmo Da morte E O que eu acho Que torna esse Tarmiel aqui Muito melhor Em sentido de cura Em relação ao Tarmiel azul Por conta que é no hit Ao invés de Acabar o turno Ou Enfim Qualquer outra coisa Então é isso Cara Eu acho que ele é bem merecedor Por agora Do top 3 Por conta de todos esses aspectos Que eu falei Associação Cards Excelente personagem de campo Graça Enfim Cara É um arcanjo É um fucking arcanjo Ele tem 3 passivas Ele tem Tem a passiva dele Tem a graça Que é mais uma passiva E tem a relíquia Que é mais uma passiva Querendo ou não Então É de se esperar É de se esperar Vamos pro top 1 E pro top 2 Que vai ser o mais fácil De falar O top 2 Na minha opinião É o King E o top 1 É o Meliodas Os dois Cara Eu acho Que ele Eu ainda Continuo achando Que os dois Não tem Tanta diferença Assim É porque Um se sai Um pouquinho melhor Por exemplo O Meliodas se sai Um pouquinho melhor Nisso E o King Se sai um pouquinho melhor Em outra coisa E eu acho Que é isso Que faz os dois Ficarem assim Para par Sabe Mas eu ainda Acho que o Meliodas Ganha Pelo fato De ele ser Muito bom Nas bestas demoníacas No caso Ele continua Sendo o melhor Personagem Pras bestas demoníacas Tanto pro servo Como no pássaro E Ele faz Ele resumidamente Acelera muito O processo E isso já é Um É muito bom Mesmo E Bem O King Eu vejo Mais superioridade dele Em relação a Meliodas Na torre Por conta do Jardim de Pólen Dele Por ser Um card AoE O que vai ajudar Muito mesmo Nos farms E tudo mais E acelerar Também O processo Ali das torres E também No pvp Se você Começa Com o time Do King E você tem Ali por exemplo Um time muito Forte Como o Kyo Sei lá A própria Elaine A Luzonciel Enfim Esses personagens Que vão dar Um bom suporte Pro King Até Godred Halloween Pô É muito fácil Você dar one shot No inimigo No pvp Ali Porque o King É monstruoso Cara É realmente Monstruoso Demais E Ele bem upado Ele bem no talo Ali com Suportes Que vão dar Mais dano Ainda pro King Pô Vai fazer o King Detonar o time Inimigo E é muito É muito provável Que ele até Acabe dando One shot No inimigo Outra coisa Também Que tem que ser Comentada aqui Querendo ou não O Tarmiel Deu uma certa Parada No King Por conta Da graça Dele E isso Querendo ou não É um pouco Perigoso Pro nosso querido King O que também Mais um motivo Pra deixar o Tarmiel Aqui no top 3 Por ele Dar uma parada No King Que é algo Muito Muito broken Tanto que Quando eu enfrento O Whales Normalmente Eles não estão Mais só Me obliterando Eles vão Me obliterando De pouco em pouco Por exemplo Eles não tacam Dois cards Do King De uma vez só Eles tacam um Daí na próxima turno Eles tacam outro Enfim Eles vão de levinho Porque eles sabem Que o Tarmiel Vai cagar o King Deles Mas ainda assim Mesmo com o Tarmiel O King Continua bem Bem forte mesmo Já a gente Pallen é um É uma excelente passiva Os cards dele Também são muito bons O ultimate Também é muito forte E ele não tem A relíquia ainda Ele ainda não tem A relíquia Se a relíquia De repente Limpar debuffs Ou algo do gênero Pô Vai ficar insano O King Vai ficar insano demais E acho que é isso Cara Não tem muito o que Falar do King Ele é Extremamente bom É o melhor personagem Pra se utilizar Em farm Torre Ele é excelente Ele tem Ele é Provavelmente O melhor personagem Em quesito De área Do jogo Tipo em quesito De dano em área Do jogo É provavelmente O melhor personagem Em relação a isso E é isso Não tem muito o que falar Cara É o fucking King O King é muito bom Agora vamos pro Meliodas Cara o Meliodas Também não tem muito o que falar dele Ele Oblitera As bestas demoníacas Ele é o melhor personagem Pro pássaro E pro servo Na minha opinião Porque ele acelera demais O processo Enfim Não tem muito o que falar O Meliodas É muito quebrado Muito quebrado mesmo Tanto no pássaro Como no servo Acelera demais Ali os dois Ele normalmente É o personagem Que mais dá dano Tanto do pássaro Como no servo O servo Meio que dá uma cagada No Meliodas Por conta da rotação De elementos Mas ainda assim O Meliodas consegue Counterar isso de boa E bem tranquilo ali Tanto que A última fase Do servo A quarta fase Do terceiro andar É Cara O Meliodas é MVP Ali naquela fase Ele consegue levar Muito de boa Ali o restante Do HP Do servo Porque o card de Amplify Dele dá um dano Estrondoso Então É isso cara O Meliodas também É excelente no PVP Se você começa Na disputa de CC E tem um time Sei lá De Dewan Meliodas E sei lá Ludociel Com sub E com sub Sei lá Ban Ragnarok Pô Você vai levar Com certeza Algum inimigo E você consegue levar Por exemplo King Consegue levar Margarete No primeiro turno Consegue levar Tarmiel Você consegue levar Todos da lista Com esse combo Que eu acabei de citar Acho que menos Ban Ban é muito relativo O Ban Ainda é o único Que consegue resistir A um super combo Desses Que é Scanor Meliodas Ludociel E Ban Ragnarok Então Cara Assim É muito destrutivo O Meliodas Muito destrutivo mesmo Fora que ele tem Aqui o elemento dele Que é Querendo ou não Mais uma passiva Que ajuda muito ainda E é isso E é isso Cara Acho que Sei lá O Meliodas Já é manjado Como ele funciona Eu já fiz 300 vídeos dele Enfim Eu acho que Ele é merecedor Aqui do top 1 Por agora Vamos ver Como é que vai ser O personagem De Light Se vai tomar Aqui o lugar Do Meliodas Enfim E outra coisa Também O Meliodas Não tem relíquia Ele não tem relíquia Quando ele receber Relíquia É provável Que Aliás Cadê o Meliodas Aqui Ele tá no top 2 É Ele vai continuar No top 2 Porque provavelmente A Dianne vai Continuar Acima dele Aqui Talvez Depende de quanto A Dianne vai ganhar Também Nos status dela Enfim Acho que É isso Não tem muito mais Comentar O Meliodas É punitivo O Meliodas É punitivo King É muito bom Tarmiel Também Excelente Dewan Surpreendente Margareth Deusa Ban Parrudão Rimuru God Drip Merlin Tóxica Golter Top E Kyo Também Muito Muito bom Acho que é isso E aqui fica as menções honrosas De outros personagens Que eu gostaria de botar Aqui no top 10 Porém eu não consegui Encaixar eles A Dianne Acho que Dava pra entrar Aqui no top 10 Top 9 Assim De repente Mas não sei É Ainda acho que Dava pra botar ela De repente Aqui um desses Mas Acho que Fica aqui nas menções honrosas Por agora Adicionei mais uns personagens Aqui nas menções honrosas Também Só pra honrar eles E É isso Diga aí o que vocês acharam Diga aí O seu top 10 E é Deixa o like Se inscreve Valeu Fui Fui